Bom dia galera, estamos saindo aqui de Brasília para Patos de Minas, participar da Maratona do Milho. Está indo eu, Van Damme, Johnny, vamos pegar Lorena e Isaac. E é isso aí, acompanha a viagem aí, desce! Já vai? Pronto? Tudo pronto? Simbora! Vamos usar a Lorena, agora a Patos de Minas. A gente está indo usando agora, vamos embora! A Lorena já está pronta aí, olha! Está preparada, Bob! Começa, né? Música básica para aquela moza mijadinha. Já estamos aqui na estrada do Paracapur, chegando aqui 80km de 4 quilômetros, a viagem está tranquila, estradinha vazia, os buraquinhos vão estar tudo certo. O Isaac ali já deu uma quilada, não tinha nada, é o que dá uma olhada. É uma estrada sacada. A subida desse riqueiro. Chegando aqui no Brasil de Alagá. Estou chegando aqui no Brasil de Alagá. Estou chegando à direita. Chegamos na cidade do grande amigo Flávio Moura, organizador da prova. Aí Flávio, parece que tem morro aqui, hein? Tem que saber amanhã, né? Isso aí galera de Brasília chegando aí na Maratona do Milho, hein? Equipe Marconi Ribeiro, sejam bem-vindos ao nosso evento. Vamos fritar amanhã. Prestigiar aí o Flávio, né? Terceiro ano, né? Terceiro ano, terceiro ano. Sempre me chamou, nunca deu pra vir, mas esse ano... Tamo junto. Tudo pronto aí, Johnny? Certinho, graças a Deus. Vambora. Isso aí. Bora pro trem. Simbora pedalar. Bora, Lorena. Fazendo o lanche aí, né? Pra trem. Os morais? Solta. Paranã, não veio. De fala, Mar 그�ã. Tan login. Doceiro en Incarno. Que heróis envelados. 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 E amanhã. Que heróis envelados. E amanhã.